E olha só, gente, o Coordenador da Defesa Civil Municipal faz um alerta para altas temperaturas em nossa região e os cuidados também com a saúde, os riscos com os incêndios florestais. Acompanhe. O pessoal aqui é o João Luiz, Coordenador Municipal da Defesa Civil, nessa segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023, passando para trazer as informações sobre o clima dessa semana. A nossa semana deve permanecer esse clima quente e seco, característico do nosso inverno. Só que este ano nós estamos tendo temperaturas mais elevadas, porque estamos sob uma grande massa de ar que impede a formação de nuvens de chuva. A partir de amanhã até quinta deve chegar uma frente fria no sul do estado, mas ela é muito tímida e nós não recebemos informações se elas vão ou não nos alcançar. E isso deverá provocar chuvas naquela região. O demais permanece a baixa umidade do ar, o que nos faz termos cuidado com atividades físicas, principalmente nos horários de maior temperatura. Tenha uma semana abençoada, que Deus esteja contigo em todo momento. Fiquem na paz. Até mais!